Aí muchachos, casal motociclista trazendo para vocês aqui mais um vídeo no canal Las Motocas Agora nós vamos mostrar para vocês a nossa passagem aqui na Paraíba Não É Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte Aqui no Rio Grande do Norte O castelo Zé dos Montes A gente foi lá e fez umas filmagens bacanas Foi isso? Isso aí, né? Eu vou contar para vocês a história do idealizador do castelo, que é o Zé dos Montes E mostrar para vocês o castelo que ele fez lá no interior do Rio Grande do Norte Na cidade de... Sítio Novo Sítio Novo Serra da Tapuia É isso, né? No interior do Rio Grande do Norte Tem lá um castelo no meio das pedras Quem pensa que castelo só lá fazer a Europa agora E olha que no Rio Grande do Norte tem muitos castelos Não está mostrando Um deles aí para vocês Castelo Zé dos Montes, hein? É isso aí Então Conto com vocês aí para ajudar nós a divulgar esse vídeo, hein? Bom dia pessoal, sou o Zé dos Montes E aqui foi uma missão que ele recebeu de construir uma capela E a capela tornou o seu castelo Ele tentou fazer em 13 locais diferentes com isso aqui Mas os 13, só existem 3 Na verdade 2 Porque o outro de Natal ele não existe mais Só o das Quintas, que era a vizinha da Limpiná Que é o que foi o primeiro E esse aqui está com 40 anos que ele iniciou Que a missão que ele recebeu foi para fechar uma capela Só que ele foi tão criativo que tornou o seu casamento de castelo, né? E agora dia 13 de agosto fez 40 anos que ele iniciou Ele começou a fazer no dia 13 de agosto de 84, né? 40 anos certinho Infelizmente está com 4 anos que ele faleceu 4 anos? Morando lá, 11 anos que eu morri lá 11 anos no castelo E mais de 25 anos de uma casa que tem que subir uma pedra aqui Infelizmente, tive que sair daqui Por questão de saúde, já estava cansado já E a 4 anos atrás ele faleceu Mas assim, eu perguntei a ele se faltava muita coisa para terminar Ele disse, não, agora vai surgir de ideias Tudo que tiver lá, vocês não vão entender Mas tudo para ele ter um significado As tortas, as prostituições E o esteto, por quê? Para ninguém passar na fila do outro Para ser tipo aquelas fila indiana E ninguém passar na fila do outro O que tem o propósito? Eu, você, talvez, acho que é uma coisa Eu já não entendo, né? Ele não Eu perguntei assim uma vez Zé, que é o meu padrote O público está me perguntando o que isso aqui significa Eu tinha 13 anos Aí ele respondeu, ou você sabe o que isso significa? Não Aí eu digo o quê? Se você não sabe, você não diga nada Não, mas é assim Eu pôs a... Que de novo Eu não sei o que vai fazer nada Se você não sabe Aí ele perguntasse, mas não dava certo não Então assim Ele, o segredo dele sobre isso aqui Ele levou por ele Ah, ele não... Não revelou, né? Ele escreveu até um livro Com letras diferentes Só ele sabe entender Dizendo o significado, né? Então morreu com ele na história Eu sou só, né? Portador de algumas coisas que vocês talvez saibam Talvez eu gostei também Poucas coisas Mas o significado real mesmo Eu não sei Só ele que sabe Só ele é dele mesmo Ele levou com ele, tá? Puto, não é? E eu tô aqui tentando manter Essa obra Não é fácil Não é fácil Que nada também é fácil mesmo Mas tô aqui tentando manter O legado dele É, pode deixar morrer o legado dele, né? É, eu sou um dos É, R. Davidson 3 Que tem a vontade De isso aqui Desenvolver Mas com a história Porque se os demais Entrarem A história vai morrer Porque ninguém sabe Eles não conviveram Pra saber Eu, por mais que seja adotivo Eu convivi aqui Com ele Participei assim Não Interamente De construção Porque eu era criança, né? Mas participei Ele teve toda a sua angústia Sobre a parte financeira A parte psicológica Ele sofreu bastante Sobre isso também, né? Ah, é um maluco Não sei o que Depois virou um artista Virou um, né? Ah, você agora é um artista Não sei o que Depois, né? Mas tudo foi disso Se tivesse Se tivesse uma opção Mais criativo Você não estava aqui Hoje visitando É, não Não sei Se fosse uma coisa comum, né? Ah, comum Não tem Casa normal Por aí afora Né? Então assim, pessoal Quando você for lá Você vai ver vários estudos lá É opcional Ou vocês quiserem Mas se não quiserem É coisa de todos Só, né? Aí embaixo é a igreja Em cima No meio é a casa E Se cuidar E quantos estão aqui? Só quase, quase 112 peças Mas mais de 100? É, entre pequenos e grandes Dentro e fora Só ia passar 13 só Ó Dez vezes mais É Pois é, hoje que eu vou estar lá Leva uma coisa na volta Hoje eu só vou falar Certo que eu vou falar lá Tá joia Aí o castelo tá lá Então vamos chegar lá agora Pra nós visitar Castelo do Seu Zé dos Montes É Você quer visitar vocês? Sim Então tá ali, ó Pois é, né, galera Vocês escutaram a introdução Aí do Um dos herdeiros Aqui do castelo Do Seu Zé dos Montes Então já agilizou pra nós Né, a história É aquilo lá que é contomínio Não tem muita coisa Assim, não muito detalhe Não que morreu tudo Com o Seu Zé, né Mas vamos mostrar pra vocês A obra deles Esse castelo aí Vamos chegar lá E mostrar pra vocês Que nós der conta, viu? Castelo Seu Zé dos Montes Aqui Cidade Como é que chama a cidade aqui, ué? Serra do que a cidade? A cidade, como é que chama? Cidade, sítio, no Não é como de guardar, não Castelo Zé dos Montes É perto de Tangará Aqui no Rio Grande do Norte Pé de Santa Cruz Vamos aqui mesmo Vamos aqui mesmo Vou lá Você vai na frente Vou aqui Vamos por aqui E aqui tem uns túneis Todos levam ao mesmo lugar Pode escolher um E lá por cima Lá por cima Depois você vai ver o jeito que quiser Parece umas casinhas de formigo Sai lá em cima Os túneis tudo Sai no lugar só Pedra natural Cuidado, hein? Ufa, acho que esse castelo Tá vendo os filmes, ó Se quiser passar pro outro corredor Está escuro, hein? Vamos desligar que tem janela Do meio tem janela, não Os do meio é mais escuro E aqui tem janela Oh, é um labirinto, viu? Um labirinto meu Oh Vamos lá Aqui é cheio Depois eu vou mostrar pra vocês Lá de cima Siga meus bons, moleque Senão você perde E eu também Vamos por cá Vamos por cá Pra vocês Esses túneis Mas tá passando Olha Só fora de não ter Saída Ó, claro A boia aqui Em cima Iluminar Cobão Não tem que ter Entrando luz, aí? Tem, André Falou que não dá pra perder Nesses pão Mas é todo mesmo lugar É muito louco Túnica Tá tudo no mesmo lugar É, pode ter vindo dali Todos daqui Mesmo, gente Ó Que legal, hein Estela Zé dos Montes Aqui tem algumas torres Já, gente Ó Tá fresquinho aí dentro Eu tô aqui ali com a igreja, né A parte de baixo Se não eu ia passar lá Aqui tá bonita Tá fresquinho aí Ó Olha lá Que é os túneis De cima da pavês Melhor Do jeito que eu ia dizer É o próximo lugar Alucinado, gente Olha Mais de 100 torres Como ele falou Aqui Vai virar uma catedral Aqui embaixo E chegou mora aqui Grande Cheio de saída Tudo Os altores Outro altores Tá, tchau Opa Um das pedras natural, gente Tem a clarabóia lá Entra a iluminação Aqui era o autor principal, gente Tudo construído Usou as pedras natural Do terreno Que coisa doida É Todo latinho Vai ter escada Ali não tem saída, não Aqui também não Olha lá Tem a porta misteriosa Subiu a escadaria Agora Subindo Andar de cima Do Castelo Debra Órtos Tá dando aqui No Ah Deu no ar aberto Subiu Subiu Muita Não Esse pedaço de pedra Aqui também Embora também É pedra Nativa Rapaz Arda Dá pra ver daqui Subiu Bastante Deixa eu me ver Um mundo De torre lá embaixo Escacete De pedra Não tem saída Ai Meus quilos E agora Mortar Aqui tem uma gurita Um pedaço Aqui é uma aula Do hotel Bonito Do hotel Não Do castelo Tem uns guritinho Vai ter que descer Aqui deu Fui numa aula Sem saída Chegando Lá em cima Que é a topa Principal Dali Nós Veio Nós Tem que voltar E não tem saída O banco Nós conhecemos Um lado Lá em cima Lá em cima Lá em cima Subiu pela outra Mas não errei Subiu pela escada De lá Passou dura Sobe no outro Também Que doideira Gente Aqui tem uma aula Que já foi habitada Aquela casa Lá Foi um que morou Também Morou lá Ali os túneis Gente O que nós entrou Olha Um túneis Que desce Lá para baixo Uma aula Que não Chegou Ser construída Tem coisa Mostra Para vocês Serra Lá Serra Da Tapuia Ali Subiu outra Escadaria Não sei Onde vai dar Deu na gurita Tá ficando Não Achando Que vai dar Lá A gurita Passou Para outra Gurita Dois Inle Cuidado 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 Acabou isso Hum Que baco Isso Hum Lá Riba Não Cuidado Cuidado Que é essa escada Tem uma derradeira Escadinha aqui Para nós subir Com o mirante A turma Mais alta Do castelo Onde Tu baixinha Já batia Carina Bate a cabeça Olha o que Que coisa Que coisa Sem projeto Sem nada Fez tudo A cabeça Deu Passou a vida Uma parte boa Da vida Construindo Castelo Zé dos Montes Castelo Zé dos Montes Dessa região Dessa região Do Rio Grande do Norte Aqui do Rio Grande do Norte Agora já lá em Vaia Descendo Passando aqui Para o outro caminho Tudo meio baixinho Cuidado demais Bate a cabeça Não sei quantas vezes Um buraco Aqui só uma área de luz Caminho para lá Mas Nunca sabe Se vai ter saída Ou não A pedra O que está Está cá em cima Não tem Ponta de pedra Não tem saída Vamos lá para ver E mostrar Se mimbra Não tem saída Deu na Deu na parede Passa por lá E acabou Mesmo Que é uma larga Eita Lugar louco Verdade Tem a saída Aqui né Anda em cima Da igreja Gente Não tem saída Mesmo Não Volte para lá Agora volte Para lá Sobe Desse Danado Hortemos Então Achou um recurso aí Não Desse Você foi para cá Não Ali não tem nada Não Mas Até lá E aí É isso aqui Você foi para lá Você foi para lá Toda as minhas Não Você se enganou Ah Enganei O castelo que te enganou Eu te soube aí Deu impressão? Deu Eu achei também Muito bonitinho Aqui Da em cima Da Salão principal Ali Castelo bem emblemático Emblemático Olha as escadas Que não dá para nada As pontas de pedra Que já estavam ali Impressionante Aqui Passa um tune Passa por borra Já está passando Por cima O doutor Dobrou Mais pedra Mas é porque Tudo dá no mesmo Logo Tem Setinha Nas paredes Mesmo Argentão Errado Dá para A hora sai Aqui onde Chegou Ah Mas se a pessoa Estivesse no bilho Aqui Acho que Por uma Não subiu Ali A escadaria Deve estar lá Embora Lá o quintal Lá que sai Dá Os telefones Pois é Eu continuo Dando a rua Lindo esses tune Aqui Explorar bem Aqui não passou Não Um buraco Enchorrado Aqui no meio Mas Tudo dá Ah tá Dali Não tem entrada Não Não tem Sai lá Não Queria passar Daquilo Para dar Lá embora Por isso Que não Morar Nada Escuta A ala Do castelo Deixa eu me ver Aqui Lúten Para ventar Acho que Não tem acesso Lá aí Não E se chegar Ali Vamos ver Lá Vou pegar Aqui Para a direita Faz assim Topar Com minotauri Aqui Acho que Não tem jeito Tem Trinta Acho que Ah Tá ali É um labirinto Labirintoso Balançando Tudo Só passa De para E com outro Túnio Não tem Acesso Nele Achei Rapaz Cadê Um pouco Curioso Assustou Não Trem Ficou Longão Curioso É nesse Vamos lá Que Boa Tanto Pelejei Que eu saí de cofre Desceu até ali Pois é gente, então aqui vai passando a entrada, vou encerrar aqui o castelo do Zé dos Montes mostrando para vocês esse tanto de labirintos e um dos impressionantes, que não tem jeito de perder ele não é um labirinto para você se perder não, é um caminho mesmo, tudo lá que você vai tem uma entrada mas sempre tem uma saída também Olha, deixa vocês aí com a semana do castelo do Zé dos Montes, valeu para todo mundo que assistiu esse vídeo aí com nós que é a casa lá em cima da pedra, perto da outra pedra, do Zé dos Montes Morales, paisagem aqui do Rio Grande do Norte